Vamos agora pra mais um vídeo que vocês mandaram pra mim E agora o cantinho aleatório mandou cortes de VTuber Sim, ele mandou uma coletânea de cortes de VTuber pra gente ver E eu não sei o que esperar disso, mas... Vamos que vamos Entendi, faz sentido Se você morrer e você for uma boa pessoa, você vira um anjo Confia Porque, peraí, peraí, me explica uma coisa Por que isso daqui tá melhor do que o anime de VTuber Que fizeram a... sei lá, quando o VTuber nem existia ainda Isso daqui tá mais bem dirigido ou bem mais modelado do que naquilo que era antes Porque, rapaz, o que era Virtual Sun, meu amigo, aquilo era horrível, mas tudo bem, vamos lá Pega o jogo Isso, morreu a vilãs Isso daqui tá melhor do que o anime de VTuber não se importava É um anjo E aí, o que é isso? Você vai se preocupar? Tá bom Você vai se preocupar? 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 Respira? O pessoal não consegue respirar. É o inimigo da respirada. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é uma bola... Você não segue Deus na rede social? Viu? Não siga Deus na rede social e você é pulverizado. Tem algum tipo de ensinamento por trás disso? Eu não sei. Enfim... Vamos lá, chat. Eu quero saber o quanto vocês são otaku com isso. Porque tá alto pra cá também, peraí. É... Vai lá. Eu quero que vocês falem o nome de todas as vtubers que aparecem. Eu não conheço nenhuma. Zero. O piada... Piada interna. Tá, tô entendendo tudo. De fato, eu sou o maior entendedor de vtuber que já existiu na Terra. Na Terra 3. Na Terra plana. Tomou um pucacão, hein, rapaz? Errado. O que é errado? O que é errado? O que é errado? O que é errado? Apareceu na tela, eu quero o nome. Apareceu na tela, eu quero o nome. Que nem a outra demônio ali. A enfermeira apareceu. Cadê o nome? Cadê o nome? Nome? Opa, opa! Isso daqui, isso daqui, isso daqui. Isso daqui eu não entendo! Isso daqui eu entendo! Ae! Pronto! Isso daqui eu não entendo! Pronto. O chat tá lento. O chat tá lento. O chat tá lento. Vamos, tem que ser rápido, chat. Tem que ser rápido. Apareceu na tela, pum! Aí, ó, 3. Tem o cachorro, a rosa, a prata, a outra, cabelo preto e essa daí do Hololive também. Muito bem que tá com... Parece mais normal até então. Crime? Opa, tem crime. Vai rolar crime. Vamos, chat! Vamos, 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 vamos. Nomes, nomes, nomes. Esse chat tá fraco. Caraca... O Dog, o Dog também é youtuber? Isso que eu não vou pedir, eu vou ir além. Eu duvido, duvido que você que está vendo isso daqui do YouTube vai colocar aqui o nome de cada personagem que aparece e o tempo que ela aparece. Eu duvido. Aí, aí... Você tem que ser muito fã de youtuber mesmo pra fazer isso. Mas não é porra nenhuma do que tá rolando. Tem um monte de garota de anime falando anime. Por algum motivo uma pedra gigante do... A Ilha de Pascoal? É isso. É muito específico. Alguém falou o nome dela, Sora. Ou ela... Ela se introduziu. É a primeira. Até o final do vídeo eu tenho certeza que eu não vou decorar o nome de ninguém. E só acabou. Vamos chat, vai. Rápido, rápido. Nome, 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 nome. Caraca, eu morri. O que vai aparecer chat? Duas waifus caindo a 70 por hora. E aí? Quem chega primeiro? Quantos personagens existem nisso? Eu tô me sentindo perdido como se fosse um gato gigante comendo uma... Oi? Gente, quantas pessoas existem nisso? Na noia? Avião, avião, avião. Dá pra voar. Isso é muito anime, cara Isso é muito anime 40 só no marco de rolo-life 40 personagens A gente vai ver a maioria aqui, eu acho Imagina Os caras fazem realmente Faz sentido, você anda logo a personagem Que provavelmente ela é uma vampira Ou rouba a asa de alguém que é um anjo Faz sentido O pessoal está muito ligado no 320, rapaz É muito rápido É muito rápido Tem energético pra VTuber? 75? 75 totalmente, meu amigo Caos? Total Viada interna Queira o 5 milho de VTuber E a gente queria... E a gente queria... E a gente queria... E girou 3 Aí, bro Tem energético de VTuber Aí é isso que eles estão entendendo Tem que ver, faz o idioma Morri Morri Morreu com ovo na boca Não, mas aí você faz com o Jack Calção, meu filho Enfiador Aí, sempre que você consegue Ajuda Eu tenho uma pergunta honesta Que eu sei que alguém vai conseguir responder Quantos personagens apareceram nesse vídeo inteiro? Eu quero ver quem acerta Vocês podem colocar o número aleatório Porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir Eu acredito Tandar apareceu 57 Eu acredito Tandar apareceram 272 Eu acredito Por isso que você pode usar o Jack Calção mais fácil Sumi Por que que eu tenho a impressão Que é a única personagem que parece ser uma pessoa normal E não um personagem de Genshin anime Ela não é um VTuber Bem, a primeira ideia do VTuber É você ter que ser escalafobético Você ter que ser um carnaval ambulante Não ser o Caracter Design Essa é a regra Sueda Principalmente quando você mora aqui perto da minha região E acabou a luz É, acabou a luz Como assim? Saúde a tapioca Morrinho É isso Eu acho que é assim que funciona Sexta geração Quanta geração tem A cada geração Troca quantos personagens? Como ela pega as coisas Se a manga é longa? Como ela girou Pô, mas essa menina eu não sei Muitas perguntas Aumenta, não troca Ok Essa é a estagiária, ela é nova Ah tá, eu pensei que a máscara era parte do Caracter Design Entendi E ela parece uma personagem de Risa Nathalie Ela é irmã da Risa Eu tenho muitas perguntas E eu não quero a resposta de nenhuma delas Mas é raro é ser demitido ou aposentar Ok Ah não, é Aposentar ou demitir É a coisa normal da vida Se você tem um namorado, por exemplo Ou uma namorada Você vai ser odiado por todo o resto da sua vida E vai ser caçado Para os quilos dos infernos Com tridentes e tochas Porque você está tendo Um ato de romance Com alguma pessoa Até porque isso daí é mais lindo Imagina Você Ter um Sentimento romântico Para uma outra pessoa Você é a pessoa mais execrável da face da terra Imagina Imagina Peraí, mas a máscara então é parte do personagem mesmo? Capota Eu não vou fazer isso daqui Porque senão vai doer minhas costas Eu não tenho mais idade para ficar Caindo de cara no chão Bom dia O microfone está desligado Eu não sei se eu quero voltar Mas tudo bem, vai Tá Faz sentido Faz sentido Quando você fala muito Você pode gastar a voz A ponto de não poder falar de novo Ah, minha voz está morrendo Noido 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 Todo mundo vai ficar quieto Isso Isso Todo mundo está quieto Melhor sketch até agora Porque estava todo mundo quieto Mas estava digitando gritando Então não adianta Então não adianta Cadê? 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 Manzai! Eu estou vendo mais no chat trazendo o nome de todas elas em tempo real Estou decepcionado com o calango ele é um personagem canônico E essa placa de 10 bilhões de pessoas aqui provavelmente já chegaram a 10 bilhões de pessoas Porque aparentemente pessoas gostam disso Então é isso Eu vou deixar a voz de 20 bilhões de pessoas a falar de uma situação Ah, 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 tá, chat, e aí, eu quero ver se o chat é bom, e aí, quem que tá falando, eu duvido vocês acertarem, eu duvido vocês, C, B, que mais, vamos lá, quem dá mais, eu quero ver, vai chat, vocês, C, A, Ah, é a opção J, não, J não tem, aprende, é A, B, C e D, Ah, nenhuma delas, ó, ousado, ousado, nenhuma opção, o pessoal tá ousado, eu tô indo pro, ó, ó, gostei da ousadia do pessoal, falaram que nenhuma, nenhuma é opção, porque se mandou que não é nenhuma, é porque manja que tá falando, ok, eu vou ficar na, não é nenhuma delas também, ok. Telefone Caralho Mas o ch... Porra, chat Pô, parabéns, hein, quem mandou nenhuma delas, eu não ia acertar, eu não ia acertar, eu não ia acertar, eu não ia acertar, acredite, eu não iria acertar, Confia, eu não ia acertar nunca isso Confia, eu não ia acertar nunca isso Final Tokage Final Tokage Final Tokage O Kodomo por dentro O Kodomo por dentro É um dragão de cômodo, ele vira o, sei lá, uma, 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 uma escrivaninha, é um cômodo Eu, 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 eu aprecio um pouco a aleatoriedade, mas é muito aleatório a um ponto de se tornar muito específico, pra, pra alguém faz sentido, mas tudo bem, ok. Perfeito, vamos lá. É, óis, óis, óis Ah, óis É sim Nogado, óis É merda, um prazer É, 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 é Isso é a força meus O que, o que, o que é estranho? Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Mais uma Mais uma É uma Beyblade de medalhão? Não? É uma Beyblade de medalhão E as pessoas estão comprando isso? É um diamante Morre! É um Beyblade de diamante, legal É um desenho Você tome na época que você já tem um desenho 用 dos sonhos É um negócio É um negócio É um negócio É um negócio Isso! Nós começamos juntos antes, seus jogadores É um pouco O chat não está achando aí O chat não está me dizendo Todo mundo está me dizendo O chat não sabe O chat não é um hololive zero Não é um vituber zero Não está aceitando Tem alguém que parece O personagem de Uriza Ou é Uriza Ou é um personagem de Genshin Ou é um personagem da Miojo Em geral Tem o Genshin E o outro Genshin Que não é do espaço Mas parece tudo supernético Ou um personagem de Uriza Isso é uma Uma sarrada tripl Uma conchinha tripl Sei lá O maldito vento no espaço Corra com o vento Corra com o vento Acabou 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 Sim, você é da geração 27, é isso? 2023. 13. Vai tudo aí, mais 10. Meu Deus, agora, agora quem tá tentando colocar o nome de todo mundo tá lascado. Nossa, mas tá muito fodido quem quiser colocar o nome de todo mundo aqui. Ninguém consegue. Eu tenho quase pena de vocês estão tentando colocar o nome de todo mundo que tá aqui. Meus tímpanos estão... Estou só brincando... Opa! Siga! Observe! Ela conseguiu morrer Por que você errou? Omae no atama wa toko ni aru Tuno dasse, yari dasse, atoma desee Yossi Hummm Naive, ganbaru zooo Miko wa? Miko no ganbaru wa? É só colocar a cara dela no caracol Pronto, resolvido E ai começou o anime de aifu de trem Pronto, resolvido Muito bem, amor, não é? Pois é Bala Omae no tanojita ni tanojita ni tanojita ni tanojita ni Eishu, jiboto ga mireta Naani, kakiみたいな遊びしてんだよ O, omae wa Marienbike, zaninja ja Kana ta,船長 no, nori-mono no oho ga Ikaしてると思わない? Emo,それ, zaninja? Omao kota, shi teinyo Dale datte,最初は zaninja kara hajimaru dešou ga Gomeinna saai Soっちなんte, tada no dandbole jaun Ataしが作れば, dale mo ga欲しい, nanda yo Toいうこと? Logical Kaki様, botanonejing Kora,持ってきた? Tocchi no nori-mono mo Taikiu-sei ga nai to mi-eru Seijak na soube, zeejaku no sôbi-se Tataka-ni kate-maseen yo Tataka-ni te nani? Kona da boro no tosogava taruri Kona da boro no tosogava taruri Kona da boro no tosogava taruri Kona da meja kura-te-ru Kishirun, mi-tsu-ta Mama, Suzu, Nene Nene no telorian, kai-se-te-yo Yada Yada, jada, jamaai Nene wa korede takarak-chi-chan Yada Carrinho de supermercado Ok, ok Todo mundo sabe que o carrinho de supermercado é o melhor veículo de transporte que existe Ok, justo Ta bom Boom Nada como uma explosão para abrir um sol Olha que maravilha агens Kishirun, mitsuke ta! Ya... Mama, Suzu, Nene Nene no telorian, kai-se-te-yo Yadaa! Yada, jamaai, Nene wa korede takarak-chi-chan-deren-na! Yadaaa! Nena taul, ente-ta-nada-roo Muitas perguntas E eu não quero nenhuma resposta Bom Ok, é isso É isso Esse foi um compilado Que o Cantinho Aleatório mandou De VTubers Eu saí tão confuso Quanto eu entrei Ok Ok É, yep